Namastê, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma prática de yoga. Prática, vamos chegando, podem ir deitando, se preparando para a prática, respirando pelo nariz, relaxando os braços, as pernas. E vamos tentar deixar para depois da prática os compromissos, as obrigações e dedicar esse momento, essa hora, para si mesmo, para a prática de yoga. Então, respire pelo nariz, vá direcionando a sua atenção para si mesmo, através dessa respiração consciente. Sinta seu corpo, seus braços, suas pernas e sinta como seu peito expande na inspiração e relaxa quando você solta o ar. Uma postura deitada, relaxe, respire, vai buscando essa conexão do seu corpo, sua mente, trazendo a sua mente para o momento presente, para o aqui e agora. Através dessa respiração consciente, inspire e expire pelo nariz. E tente manter essa respiração e essa atenção em si mesmo, durante toda a prática. Enquanto vocês se preparam e se concentram, eu vou ler hoje um texto do livro do Chopra, sobre meditação. E ele diz assim, meditação, acalmando a mente agitada. A mente é um órgão que gera pensamentos. Formas de pensamento surgem incessantemente na consciência. Se você tentar interromper os pensamentos com a intenção de criar a imobilidade na mente, a sua atividade mental poderá se aquietar por alguns momentos, mas é quase certo que recomeçará pouco depois a toda a velocidade. A atividade da mente é comunicada para cada célula do corpo. Quando a mente está agitada, as moléculas mensageiras transmitem a agitação para as células, os tecidos e os órgãos. Quando você consegue aquietar a mente, pode enviar mensagens de paz e harmonia para todas as células do corpo. Para experimentar a verdadeira essência do Yoga, a plena integração do corpo, da mente e do espírito, você precisa desenvolver a habilidade de acalmar a turbulência mental. Um pensamento é um pacote de energia e informações. Segundo o Yoga, todos os pensamentos podem ser classificados ou como memórias ou como desejos. Quando a mente está ativa, você ou está pensando a respeito de algo que aconteceu no passado ou na expectativa de alguma coisa que ocorrerá no futuro. A palavra sânscrita, para memória ou impressão passada, é sânskara. Enquanto a palavra para desejo, é vassana. As impressões dão origem a desejos. Se você vir um anúncio de um carro chamativo, de um destino turístico ou de um vestido criado por um estilista, forma-se uma impressão na sua mente que poderá dar origem a um desejo. Como resultado desse desejo, você é impelido a empreender uma ação, como ir a uma concessionária, telefonar com a gente de viagens ou dar um pulo na boutique. A ação que emerge do desejo chama-se karma. Esse interminável ciclo de impressões que geram desejos, que dão origem a ações, e resultam em novas impressões, é o circuito que mantém a mente em incessante atividade. A meditação é a técnica que possibilita que você temporariamente escape desse ciclo, através do processo de convergir delicadamente a atenção, ao mesmo tempo em que observa inocentemente as formas de pensamento que surgem e desaparecem na mente. Então você penetra o intervalo entre os pensamentos, vislumbrando a esfera da consciência ilimitada, o que é chamado de samadhi, de iluminação. Ao afastar a mente da consciência contraída para a expandida, a meditação oferece o caminho mais direto para que você possa despertar na sua vida a lei da potencialidade pura. Então vamos respirar pelo nariz, Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca entre os dentes. Inspira pelo nariz e solta. Fazendo esse som de S que relaxa o seu sistema nervoso e relaxa o seu diafragma. Inspira e solta. Solta todo o ar, esvazia os pulmões e só depois recomece uma nova inspiração. Ótimo. Agora, leva os braços lá para trás e dá aquela espreguiçada, esticando, alongando os braços para trás, esticando o seu corpo. Agora, vamos abraçar, segurar os dois joelhos, segura os dois joelhos e faça aquele balancinho para um lado e para o outro, massageando as costas. E agora, você vai segurar só o joelho direito ou esquerdo, não tem problema. E com uma mão, você vai abrir esse joelho, abre o lado de fora, abre o joelho um pouquinho, respira e vai relaxando essa parte interna da coxa, relaxando a pélvica. Abriu, segura ali um pouquinho, agora volta o joelho, segura com a outra mão e vai levando esse joelho para o outro lado, para o lado contrário, girando o seu quadril de lado, girando, girando, girando. E deixa o braço, o braço, o braço contrário, que está do lado contrário, esticado, abre bem o peito, olha para a mão que está esticada e o joelho cai lá para o outro lado. Se for o joelho direito, ele cai para o lado esquerdo. Se for o joelho esquerdo, ele cai para o lado direito. E você olha para o lado contrário que o joelho for. Respira. E aí volta esse joelho. Voltou. E solta essa perna lá embaixo. Relaxa a perna, solta. Segura o outro joelho agora, puxa ele na sua direção. E agora com uma mão, abre esse joelho, abre para fora. Respira, vai relaxando a pélvica. A parte interna da coxa. Muito bem. Agora segura com a outra mão e vai puxando esse joelho lá para o outro lado. Girando o seu quadrinho de lado. E abrindo o braço, abrindo o peito, relaxando o joelho para o lado contrário. Se é o joelho esquerdo, ele cai para o lado direito. Se é o joelho direito, ele cai lá para o lado esquerdo. E aí você olha para aquela mão que ficou esticada lá do outro lado. Respira e vai relaxando a lombar, relaxando as costelas, o peito, o ombro. Desbloqueando, liberando todos esses canais de energia. E agora volta esse joelho. Segura com as duas mãos e depois libera a perna lá embaixo. Solta a perna. Relaxa. Separa os pés. Separa os pés e gira os pés. Gira os pés para um lado. Gira para o outro lado. Aí, agora sim. Muito bom. Segura os dois joelhos novamente. Segurou. Se tiver tudo bem com a cervical, levanta a cabeça na direção dos joelhos. E vamos fazer a postura da purificação. Puxando os joelhos. Solta o ar. Puxa um pouquinho a barriga para dentro. Se não der para levantar a cabeça, pode manter a cabeça apoiada. Não tem problema. Mas se der, vai com a cabeça lá na direção dos joelhos. Fazendo essa pressão no seu abdômen. Massageando. Ativando. Estimulando a energia de limpeza. Aí apoia os pés. Deixa o joelho dobrado. Apoia os pés juntinhos. Junta bem os pés. Os braços vão lá para trás. E aí você vai abrir o joelho para cada lado. Abre os joelhos. Relaxa a pélvula. Essa parte interna da coxa. Abrindo a pélvula. Relaxando os seus ombros também. O ombro, o peito. Agora fecha os joelhos. Fecha. Separa bem os pés. Abre bem os pés. Separa um pé do outro. E aí solta os dois joelhos para um lado. Pode ser direita ou esquerda. Deixa os dois joelhos caírem para um lado. Então você vai sentir alongar, soltar essa parte lateral de fora do quadril, do joelho que caiu para dentro. Respira. E aí volta. Volta os dois joelhos apontando para cima e solta para o outro lado. Os dois joelhos caem para o outro lado. E aí voltou. Estica uma perna, estica outra perna. Desce os braços. Relaxa bem os braços. Solta. Muito bom. Agora nós vamos virar de lado e vamos nos sentar. Vira de lado e vamos nos sentar para fazer o mantra. O mantra OMO três vezes. Buscando essa conexão de nós com o nosso eu profundo, com o universo. Então colocamos as mãos na frente do coração, inspiramos e vamos subir três vezes o mantra OMO. OMO Relaxa as mãos na frente do coração. Relaxa as mãos. Pode abrir os olhos. As pernas agora, o próximo movimento que a gente vai fazer, pode ficar com as pernas esticadas para frente, se você preferir. Ou com a perna cruzada, como você preferir. Coloca as mãos na frente e inspira. E aí vai descendo o tronco, soltando. Pode fazer com as pernas separadas também. Se tiver difícil desse jeito, pode fazer com as pernas separadas também. Você pode fazer essas variações que aí vai facilitando. Então soltou o tronco, solta a cabeça, relaxa os ombros, relaxa os braços e solta o ar. Respira embaixo, fica um pouquinho nessa posição e vai respirando. Quando soltar o ar, puxa um pouquinho a barriga para dentro no final da respiração. Sem fazer força, senão pode dar câimbra. A gente está começando aí, pode dar câimbra. Aí é muito desagradável. Então respira, solta a cabeça. E aí volta. Voltou, cresceu a coluna. Põe as mãos para trás e aí você vai abrir o peito. Pode deixar a perna do jeito que estava mesmo, não tem problema. Abre o peito. Se der, olha para cima se você não sentir desconforto na cervical. Mas se tiver desconfortável para olhar para cima, pode olhar para frente. Mas aí você vai abrir o peito. Abre o peito, espanhe, inspira, abriu, abriu, e aí voltou. Voltou. Se tiver com a perna cruzada, troca a perna que está cruzada em cima ou na frente. Troca a perna que está cruzada na frente. Quem fez com a perna separada, com a perna esticada, pode fazer de novo com a perna esticada. E aí vamos fazer mais uma vez a descida do tronco para frente. Solta o ar, vai descendo. Atenção direta. Relaxa a cabeça, relaxa as costas, relaxa os ombros, os cotovelos. Respira lá embaixo. Vem volta. E de novo a gente coloca as mãos para trás e vamos abrir o peito novamente. Abre o peito. Lembra de observar a sua cervical sem forçar o pescoço. Vai até onde der. Sentiu dor? Então é um aviso. Não ultrapassa o seu limite deste momento de hoje. Abre o peito. Abre o peito, espalhe. E aí volta. Muito bom. Estica uma perna, estica outra perna. E aí você vai deixar os joelhos um pouquinho dobrados e vai girar os pés. Fazendo um movimento circular sobre os pés. Gira para um lado, gira para o outro. O vento está inspirado. Avento, a chuva. Isso. Agora chacoalhe as mãos. Pode dobrar a perna se quiser. Chacoalhe, solta. Solta bem as mãos, os dedos. Agora abre e fecha. Abre e fecha. Abrindo e fechando. Abre e fechando. Isso. Muito bom. Estica a perna novamente. E aí a gente vai descer de novo com o tronco para frente. Inspira. E ao soltar o ar, vai descendo até onde der. Solta a cabeça. Coloca as mãos aonde você alcançar. Quem chegar nos pés com facilidade, vai segurar o dedão do pé. Mas se você não alcança lá ainda, não tem problema. Vai até onde der. Escolta a cabeça. Respira. Relaxa. Agora volta devagarinho. Volta. E flexiona os joelhos de novo, só que coloca a sola do pé com a sola do pé. Padraça. Isso. Mãos atrás de novo. A gente abre o peito mais uma vez. Abre o peito. Relaxa o joelho. Deixa o joelho cair. Naturalmente. Se ele abrir pouco, abrir muito, não tem problema. Abre o tanto que der. Só que vai abrir o peito de novo. Inspira. Abre o peito. Espanha. Espanha toda essa parte da frente. A parte da frente do corpo representa o nosso consciente. Agora a gente volta, inspira e vamos soltar o troco para frente para liberar mais uma vez a parte posterior. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Respira. E a parte de trás, as costas, representa o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. Então relaxa. Vai liberando essas tensões provocadas sem a nossa intenção. Ainda volta, cresce a coroa, estica uma perna, estica outra perna, vai lá. Solta a cabeça. Muito bom. Agora nós vamos fazer o gato. Então eu vou ficar aqui com quatro coisas. Vou ficar aqui com quatro coisas. Quatro apoios e aí a gente faz o gato. Solta o ar na redonda. E vamos inspirar o lado da frente. Lembra de manter a mão alinhada com o ombro, o joelho alinhado com a articulação do quadril. Inspira. Inspira. Faz toda a extensão e ao soltar o ar na redonda. Continua fazendo o ritmo da sua respiração. E agora a gente vai sentar nos calcanhares. Se não der para sentar, deixa o quadril elevado. E aí você apure a cabeça no meu irmão. Mas se der para sentar, senta lá atrás. Pode deixar o braço para trás. Respira. Na postura da folha dobrada. Postura ansasana. Postura da criança. Tem vários moldes dessa postura. Respira. Puxa aqui um pouquinho. Muito bom Voltamos agora E aí a gente vai fazer a exígio Então a gente vai deitar na rei para baixo Com os antebraços apoiados Deixando o cotovelo alinhado com o seu ombro E aí você pode olhar para frente ou pode olhar para baixo Dependendo da sua cervical e do seu pescoço Importante, contrai bem os glúteos O bumbum bem contraído Para preservar, para proteger a sua lombar E aí empurra os ombros para baixo Não deixa o ombro ir lá no meio E cresce a coluna, cresce a cervical Respira, contrai bem os glúteos Contrai o abdômen E aqui nós estamos estimulando a região Lá da lombar, das supra-renais Estimulando as glândulas das supra-renais Que dão uma energia extra Estimulando as glândulas dos chakras básicos Agora solta o ar e relaxe Relaxe Pode deixar os braços para trás Pode apoiar a cabeça nas mãos Como você preferir Então relaxe Relaxa principalmente essa região da lombar Que é uma região que você estava comprimindo Então agora relaxe E deixe a energia fluir Irrigando Fortalecendo Estimulando toda essa região Vamos lá atrás de novo agora Naquela postura Naquela postura do ramsasana Da folha dobrada A gente vai fazer um movimento agora Para frente e para trás Quando for para frente Você vai observar a sua lombar Até onde dá para descer a pélvula No quadril Então você vai colocar as mãos lá na frente Vai para trás Inspira E quando for para frente Você contrai bem os glúteos Contrai o bumbu E desce a pélvula Até onde der Se tiver que parar no meio do caminho Tudo bem Mas se der Você vai descendo até a porta Vai lá Inspira Volta para trás E leva o quadril lá para trás Ao soltar o ar e vem para frente Contrai bem os glúteos E faça também o mula banda Aquela contração da raiz Dos esfínculos Quando estiver soltado Aqui o quadril para frente Inspira Vai lá para trás E quando soltar o ar Vem para frente Trabalhando a mobilidade Do seu quadril Da sua coluna Da sua lombar Inspirou Vai lá para trás Sempre respeitando o seu limite De hoje Desse momento Contrai bem os glúteos Para ir para frente E o motor Muito bom Agora nós vamos sentar novamente Vamos nos sentar De absolutamente uma maneira Uma perna vai ficar dobrada Pode ser direita ou esquerda Não tem problema Puxa bem o seu calcanhar Pertinho do seu pulvis E a outra perna fica na diagonal Esticada Na diagonal Pode ser direita ou esquerda Não tem problema Então você vai virar de frente Para essa perna que está esticada Inspira Inspira E ao soltar o ar Vai descendo Levando a cabeça Na direção do joelho Descendo até onde for possível Solta o ar Relaxa Respira E vai entregando Seu tronco Sua postura Vai se entregando A postura Respira Solta o ar Para o nariz Inspira E expira Pelo nariz Mais uma respiração E aí volta Devagar Vem voltando Estica Aquela perna Que estava dobrada Relaxa Lá na frente Flexiona o outro joelho Dobre a outra perna Puxa bem o calcanhar Bem pertinho do pulvis Vira de frente Para essa perna que está esticada Inspira E ao soltar o ar Vai descendo Até onde der Descendo Soltou a cabeça Na direção do joelho Respeitando o seu limite De hoje Respira Lembra que quando soltar o ar Puxa um pouquinho A barriga para dentro No final da expiração Mais uma postura Que estimula os chakras básicos O segundo chakra Agora volta Devagarinho Vão subindo E solta uma perna Solta uma perna Relaxa 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 A ventura Vamos com o barulhinho da chuva Muito bom Agora a gente vai ficar de pé Só para ficar de pé Ficamos em quatro apoios Depois a gente transfere o peso para os pés E vai subindo E empilhando a coluna Vamos fazer uma postura em pé Aproximando um pelo outro E colocando as mãos Na frente do peito Namaskara no grande Então agora a gente vai levar a atenção Com os nossos pés A gente vai levantar os dedos dos pés Levanta os dedos E aí agora a gente vai apoiar os dedos Abrindo os dedos Abre os dedos Separa bem os dedos Empurra o chão com os dedos Levanta de novo os dedos Puxa os dedos para cima Abre de novo E apoia os dedos Bem separados Abrindo Esparramando os dedos Empurra o chão com os dedos Mais uma vez Levanta os dedos E aí apoia de novo Abrindo Abre Mantém lá Sinta seus dois pés Apoiados Seu peso Dividido Igualmente Nos dois pés E as mãos na frente do peito Cresce a coluna Cresce o topo da cabeça Respire Feche os olhos Para sentir seus pés Bem enraizados E o topo da cabeça Indo lá Para cima Respire Muito bom Agora relaxa os braços um pouquinho E vamos fazer uma árvore Então a gente vai dobrar Colocar um palcanhar Um tornozelo E as mãos permanecem na frente do peito Se quiser apoiar Na parede Ou algum Estante Algum móvel Pode apoiar Não tem problema E aí você vai experimentando Se quiser levantar o pé Pode pôr na batata da perna Se quiser subir mais o pé Pode pôr na parte interna da coxa Pode ficar de lado Pode pôr na parede Pode ficar de lado Pode pôr na parede Aí apoiar uma mão na parede E a outra mão fica no peito Aí você vai fazendo Tá? Então uma mão fica no peito A outra na parede Se quiser colocar o pé na parte interna da coxa Então colocar um para cima do joelho Ou abaixo do joelho Não apoia no joelho Porque aí pode machucar o joelho Então coloca para cima do joelho E aí coloca as mãos na frente do peito E cresce a coluna Pense que a sua cabeça Está sendo puxada lá para cima Ao mesmo tempo que o seu pé Está grudando no chão Os dedos abertos Empurrando o chão Como se fossem as raízes da árvore Se conectando com a terra E o topo da cabeça Indo lá para o céu Respira Olha lá no ponto fixo Para você manter o equilíbrio Se você quiser Trabalhar um pouquinho mais o equilíbrio Você pode fechar os olhos Respira Cresce a coluna E agora relaxa os braços Relaxa a perna Solta uma perna Solta outra perna Faça o Faça o Elefantinho Você estava vendo os comentários aqui Namastê para todo mundo Para a Ana Gustavo Para a Ceci Que estão aí assistindo Desde o começo Muito bem Feliz ano novo Para todo mundo Eu não vi ainda Isso aí pessoal Vamos fazer agora Do outro lado Então apoia o outro pé Bem apoiadinha Lembra de abrir os dedos Pode virar Apoiar também de novo Não tem problema E aí Uma mão no peito Se você estiver apoiado Ou as duas Se você não estiver apoiado E aí o pé vai experimentando Nesse outro lado Um lado é diferente do outro Então experimenta Se você quer botar o pé Lá na batata da perna Ou se você quer colocar o pé Acima do joelho Lá na parte interna da coxa E cresce a coluna Pensa que a sua inspiração Sua respiração Está puxando você Lá para cima A inspiração Puxa para cima Cresce a coluna Respira A Ana Maria também Chegou aí Isso aí pessoal Vamos começar o ano Com essa energia De evolução De crescimento De confiança Nessa força superior Agora relaxa os braços E relaxa os pernos Relaxa o corpo Muito bom Vamos separar os pés agora E vamos fazer o seguinte Descemos o tronco Só que ele vai ficar Até no máximo Paralelo ao chão Então a gente vai ficar Com o tronco paralelo ao chão Desce o tronco E fica Pode colocar as mãos na perna No joelho Apoia E fica Respira Se tiver tudo bem O equilíbrio Está legal Aí você pode descer Mais um pouquinho E levar as mãos Mais para baixo Até onde Até onde der Descer Respira Respira E agora sobe novamente Vai subindo 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 Quando a cabeça Chegar lá em cima Inspira Levanta os braços E ao soltar o ar Relaxa Mais uma vez Inspira Sobe Solta o ar Relaxa E vai fechando Ponta Calcanhar Ponta Calcanhar Vai fechando Relaxa a perna Solta o braço Solta Vamos fazer mais uma postura em pé Uma postura de aterramento Então vamos aproximar um pé do outro Se der Você encosta um pé no outro Se não Pode ficar com os pés paralelos E aí você vai flexionar os joelhos Nobre os joelhos Aproxima um joelho do outro E as mãos a gente vai colocar acima da cabeça Tá Sem apoiar na cabeça Só acima da cabeça Formando essa egrégora Essa casinha Como uma proteção As mãos se conectam lá Com a energia do sol Do céu E a energia O prana A energia do sol Passa pelas suas mãos Pelo topo da cabeça E aí você está fortalecendo a sua base Sua conexão com a terra também Nessa postura do poder Uticatás Respira Mais uma respiração Aí cresce Inspira Cresce 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 E ao soltar o ar Desce os braços E relaxe E relaxe Muito bom Vamos nos sentar novamente agora Numa postura Da preferência de vocês Pode ser perna cruzada Pode ser perna esticada Pode apoiar Quem estiver perto de uma parede Pode apoiar na parede Não tem problema E aí nós vamos fazer uma meditação Com mudra Um gesto Que chama Diana mudra Então nós vamos juntar O dedo indicador O dedão Nas duas mãos Diana mudra Fez esse gesto E aí você vai colocar A mão direita Em cima Da esquerda Encostar Os dedos indicadores E a pontinha Dos polegares Tá Apoiou E encostou E vai descansar As mãos No colo Então se você está sentado Colocou A mão direita Em cima Da esquerda E encostou E aí a poeta Isso Diana mudra É o gesto Da meditação Ele promove A integração Do seu corpo Sua mente Seu espírito A integração Da sua respiração Em todas as partes Dos seus pulmões A parte baixa Média A alta A integração Da sua mente Do seu cérebro Do seu lado emocional Com o seu lado racional Então mantemos Esse gesto Diana mudra E vamos respirar Pelo nariz Respira pelo nariz Fecha os olhos E tente observar Observar Os seus pensamentos De olhos fechados Mantendo a atenção Na sua respiração Sentindo o ar Entrando E saindo Você vai observar Os seus pensamentos Fluindo Deixe sua mente Fluir Deixe os pensamentos Passarem Os pensamentos Vão aparecendo E vão embora Se você for levado Por algum pensamento Isso pode acontecer Várias vezes Não tem problema É só Voltar a sua atenção Para a respiração Cada vez que acontecer isso Presse a atenção Novamente Na sua respiração E aí você vai estar Trazendo a sua mente De novo No momento presente Seu pensamento Te leva Aí você traz A sua mente A sua atenção De novo Para a respiração Quantas vezes For preciso Não tem problema Com paciência Com perseverança Sem se criticar Sem se irritar Com isso Porque é um processo Natural Como vimos no texto A mente A função da mente É essa Gerar pensamentos Mas nós Podemos controlar Isso E deixar De ser refém Dos nossos pensamentos Dos nossos desejos E das nossas ações Geradas por esses desejos Que são As ações Que acabam Nos levando Para onde a gente Não queria Então a partir do momento Que você consegue Se desconectar Você consegue Se afastar Dos pensamentos Você consegue Perceber Quais são As atitudes Adequadas E quais são As atitudes Que são Impulsionadas Por esses desejos Pelas Aversões Pelos desejos Então você Começa A ter controle Sobre Si mesmo Sobre as suas ações E E consequentemente Sobre O seu caminho Aonde você Quer chegar Por onde Você quer ir Então deixa A mente Fluir Primeiro passo É deixar A sua mente Se manifestar E com o tempo Com a ciência Com a prática Você consegue Diminuir Essa intensidade De pensamentos E cada vez Os pensamentos Ficam O intervalo Entre um pensamento E o outro Começa a ficar Maior E quando você Conseguir se conectar Com esse intervalo De um pensamento Em outro Você se conecta Com a sua Parte mais Profunda Com o seu eu Profundo Com a sua Consciência Absoluta Então respire Relaxe o corpo Mantenha a coluna E mantenha a atenção Na sua respiração Sempre observando Os pensamentos Tente identificar O que são Esses pensamentos Tente perceber E identificar Também O que eles Estão provocando Que tipo De sentimentos Eles provocam Mas não se deixe Levar Por esses sentimentos Lembre-se Que você Não é Os seus pensamentos Você É muito mais Do que isso Você É luz É paz E os pensamentos Os sentimentos São O ego Inspira mais Algumas vezes Nessa posição É 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 Agora respire profundamente, vai relaxando as mãos, relaxando as pernas, pode relaxar as pernas, abre os olhos, relaxa, solta a perna, relaxa. E agora nós vamos deitar com as pernas para cima, coloca as pernas na parede, deitamos com as pernas para cima, encosta na parede, vai de lado e depois joga as pernas para cima. Aí pode relaxar os braços, de lado, do lado, ou para trás, como preferir. Nessa postura invertida, com apoio na parede, respira, relaxa. Emite tomar água, beber água durante a prática de yoga. Quando nós estamos dando aula, quem está dando aula, normalmente bebe porque vai ressecando a garganta. Mas se você está praticando, o ideal é que você beba antes, se grate antes, e durante a prática você não bebe água. Deixa fluir a energia. Então se você está praticando, você vai se desidratando através da pala. Está chovendo bem, aqui. Hoje está chovendo. Está lavando mesmo. Está lavando mesmo. Deixa a energia, o fluxo se engrandeia, descansando as pernas, nessa postura com as pernas para cima. É uma postura segura. Você pode fazer essa postura todos os dias, 10 minutos, não tem problema nenhum. Agora nós vamos descendo, nessa postura de guardar, vai descendo. E aí vamos fazer o peixe. Então, no peixe nós vamos apoiar os antebraços, apoia os cotovelos, antebraços, e aí você solta a cabeça para trás. Se você tem alguma dificuldade na cervical, não precisa fazer essa postura. Você vai soltar a cabeça para trás e vai escorregar até apoiar a cabeça. Mantendo o peito elevado, os cotovelos apoiados, a perna esticada. E os ombros longe das orelhas. E aí você relaxa as costas, apoia as costas, abraça os joelhos, faz aquele balancinho para um lado, para o outro. Muito bem. E aí solta as pernas, solta os braços. Vamos ficar naquela postura de Shavasana, postura do relaxamento, uma postura imóvel. Então, relaxa seu corpo, deixa de preferência as palmas das mãos viradas para cima, os pés bem relaxados. Fecha os olhos e respira somente pelo nariz. Faça uma respiração natural pelas nariz. E vai relaxando os pés, relaxando as pernas. Cada vez que soltar o ar, relaxa uma parte do seu corpo. Mantenha aquela mente, aquela mentalidade, aquela atitude mental neutra que você fez durante a meditação. Observando os seus pensamentos, deixando a sua mente fluir. Prestando atenção na sua respiração, só que sem modificar a respiração. Deixe sua respiração acontecer naturalmente. E relaxa os pés, relaxa os joelhos, as articulações do quadril. Relaxa as costelas, o peito. Relaxa os seus ombros. Vai soltando toda essa região das costas, a lombar, as escápulas. Relaxa as costas. Relaxa os braços. Relaxa os braços, as mãos, os dedos das mãos. Relaxa também o seu pescoço, a sua nuca. Garganta. distranque os dentes relaxe a sua mandíbula seus olhos suas orelhas a testa e o couro cabeludo vai entregando todo o seu corpo aos cuidados da natureza do universo permitindo que a energia vital o prana flua sem bloqueios por todos os canais do seu corpo energético mais de 75 mil canais nades por onde flui essa energia vital alimentando alimentando nutrindo limpando desintoxicando saia do controle permita que a natureza faça a sua parte você já fez asanas as posturas as respirações então agora deixe o universo o absoluto fazer a sua parte relaxe relaxe entregue-se com confiança relaxe e a sua parte né a sua parte então a sua parte Amém. 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 Inspira pelo nariz, começa a mexer as mãos, os pés, os braços, as pernas. Vai voltando aos pouquinhos, sempre devagar, pode abrir os olhos na hora que quiser, na hora que sentir que está legal. Aí leva os braços lá para trás, daqueles preguiçados, estica, longa, respira. E ao soltar o ar, relaxa. Abraça os dois joelhos, faça um balancinho para um lado, para o outro. Massageia as costas. E aí devagar, vira para um dos lados, com a ajuda das mãos, vai se sentando. E vamos finalizar a nossa prática de hoje, como sempre, com os nossos agradecimentos. Então, colocamos as mãos em Namastar. E vamos agradecer, primeiramente, ao Absoluto, ao Universo, a Deus. Agradecer aos antigos mestres, aos mestres yogis, agradecer aos nossos professores, aos nossos mestres. Agradecer também a toda a nossa linhagem, aos nossos antepassados, aos nossos pais, pela oportunidade de estarmos aqui em evolução. E vamos pedir, por paz, saúde, felicidade e luz, para todos os seres. Aí inclinamos o tronco para frente. Om Yoga Namastê. E voltamos. Namastê. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela companhia. Que tenham um ótimo ano. Lembrando que o importante está sempre dentro de nós. Não depende do externo. Depende da nossa conexão com a nossa luz interior. Com aquela luz, aquela força superior que você acredita, independente da sua religião. Então, conecte-se e seja feliz. Namastê. 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 Obrigado.